Não estás a dizer mal? Eu acho mal que tu estás a verbalizar. Faz todo sentido que tu pensares isso. Faz todo sentido que tu tens uma atração. Faz todo sentido que tu estás a pensar em certas coisas. Em vez de personalidades. Nós confiamos aqui com as pessoas. Faz todo sentido esse pensamento. Não faz sentido. É que depois que ainda não era tão... É tu teres esse pensamento. E depois viste dizer a alguém. Seja quem for, Sara. Não, isso não se diz. Isso fica. Isso guarda-se. Aposto que se fosse outro, não dizia o que tu estás a dizer. Se fosse quem? Outro qualquer. Outra pessoa. Por exemplo, um graça. Eu acho que eu não teria a mesma opinião que tu. Eu só quero falar pelos teus interesses. Tu já estás metida numa grande caralhada. Tu já sabes. E tu estás tão comprometida em fechar a caralhada que tu estás. E a tua solução é abrir outra. Não é abrir outra. Mas tu tens noção que vires sentar-te aqui e teres esta conversa comigo há para outra? Não. Não há. Por quê? Por quê? Por quê? Ai, vou ter uma quebra de atenção. Porque não está a ser com maldade nenhuma. Ah, através da história da maldade. Como se a maldade... Tinha-se alguma influência de alguma coisa aqui dentro. Não está a ter assim nenhum... Estás a perceber? Tipo, ele tem lá a rapariga. Acho eu. Achas tu? Sani. E depois também essa é outra coisa. Não devias dizer isto. Eu digo... Agora vou ser muito franca. Não. Agora vou ser muito franca. Que é. Não acho bom. Estás aqui... O que tu és a rir? Mãe já te falou do Tefloraip outra vez, não é? Também. Tchau. Amen, tchau. Tchau. idirandos. Tchau. lados de... os